Olá, na tarde desta quarta-feira a Câmara de Vereadores promoveu uma reunião para tratar do movimento Rio Grande contra a fome. Nós vamos conversar agora com o secretário João Chaves, secretário de Desenvolvimento Social, sobre essa primeira reunião. Secretário, como que vai ser essa parceria com a Câmara de Vereadores e qual a avaliação do Executivo em relação a essa parceria? A avaliação é muito positiva, porque é o Executivo e o Legislativo construindo pontes para ajudar as pessoas que mais precisam. E o movimento Rio Grande contra a fome, e quem tem fome tem pressa, e dentro dessa reunião que nós temos aqui na Câmara de Vereadores, com o presidente Valdir Oliveira, a Defesa Civil, o Adão Lemos e a Secretaria de Desenvolvimento Social, isso demonstra que é a união de esforços para atender as pessoas que mais precisam. E essa campanha, com certeza, de tudo aquilo que a gente começou a construir aqui, vai fazer essa arrecadação de alimentos, e esse alimento vai chegar na ponta, lá nas pessoas que mais precisam, através de cozinhas comunitárias, através de prédios sociais. Aí a gente vai construir toda essa forma, mas de uma forma que chegue realmente nas pessoas que mais precisam, que é que estão passando fome no nosso município hoje. Nós não podemos ficar aquém desse momento, assim como conversávamos, nós dentro das nossas casas temos o alimento, podemos escolher qual refeição que nós vamos fazer, e os nossos irmãos aqui na nossa cidade, tendo, quem sabe, uma única refeição, e muitos deles nem uma refeição durante o dia. Então, nós não podemos ficar debaixo cruzado. O Legislativo está de parabéns, o Executivo soma essa campanha, o Rio Grande contra a fome, e não tenho dúvida nenhuma que quem vai ganhar vai ser as pessoas que mais precisam. Muito obrigada. Neste momento, nós vamos conversar com o Superintendente da Defesa Civil aqui no município, Adão Lemos. Superintendente, como que a Defesa Civil vai atuar nessa parceria? A Defesa Civil Municipal, através da Prefeitura Municipal de Santa Maria, ela é parceira, junto com a Câmara de Vereadores, visto que pessoas com uma vulnerabilidade social maior vão ser alcançadas nesse momento. Então, automaticamente, esses alimentos vão chegar realmente mais rápido diante das pessoas que têm maior necessidade. Então, nós somos parceiros buscando essa arrecadação, e também depois fazendo com que esse alimento chegue nessas pessoas que têm maior necessidade. Tá bom, muito obrigada. E para completar, nessa notícia sobre essa primeira reunião, nós conversamos agora com o presidente aqui da Câmara, vereador Valdir Oliveira. Presidente, a Câmara aderiu no dia 24 de junho a esse pacto contra a fome, a primeira Câmara do interior do Rio Grande do Sul. O que está acontecendo agora e quais os próximos passos? Olha, eu fico muito feliz com esta construção coletiva que nós estamos conseguindo realizar. Primeiro, nós aderimos a este movimento Rio Grande contra a Fome. Foi um momento importante quando recebemos aqui o presidente da Assembleia, o Tribunal de Justiça do Estado. E, logo após, constituímos o nosso comitê aqui da Câmara, um comitê que reúne um grupo de servidores, que, juntamente conosco, estão planejando como ir para a prática desse movimento. E estão surgindo muitas ideias. Já temos aí marcado o dia 15 para o nosso Café Solidário, onde estaremos arrecadando alimentos já para esse movimento. E nós, quanto instituição Câmara de Vereadores, nós seremos um agente de mobilização, de motivação e de busca de conscientizar as entidades, as, enfim, empresas, pessoas, para que nos ajudem nesta arrecadação. A Câmara, quanto instituição, ela não estará distribuindo aquilo que arrecadar. Então, de forma institucional, esta nossa reunião com o Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, com o secretário João Chaves e com o Adão Lemos, da Defesa Civil, é no sentido de que nós vamos trabalhar na busca de arrecadar e estaremos repassando a eles de forma institucional para que faça chegar o mais rápido possível aonde precisa. Que possamos transformar rapidamente esta arrecadação de alimentos em comida no prato das pessoas. E tem muitas entidades, como já foi falado, cozinhas comunitárias, temos organizações que trabalham, muitos trabalhos voluntários que são feitos e que estão constantemente na busca de alimentos para que possam oferecer essa comida pronta. Então, é isto que nós estamos trabalhando, de forma organizada, buscando parcerias junto com o Executivo, junto com as entidades, para que tenhamos o maior volume de alimento que chegue o mais rápido possível naquelas pessoas que estão passando fome. Precisamos estar atentos a isso, nos envolver, para que a sociedade não feche os olhos para essa situação tão grave que é o grande número de pessoas passando fome. Então, eu saio dessa reunião agora, aqui com a Defesa Civil, com o Desenvolvimento Social, muito otimista e que nós vamos, sim, ajudar com este movimento a sanar a fome que é muito grave no seio de muitas famílias de Santa Maria. Muito obrigada, presidente. Você acompanha mais notícias sobre o movimento Rio Grande contra a Fome que a Câmara já aderiu e mais notícias também sobre a Câmara de Vereadores aqui no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais.